Eu nem sei porque eu vou para a igreja ainda, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui no culto, eu vou para a igreja, mas nada muda na minha vida, para que eu estou aqui? Para que eu vou para a célula? Para que eu vou para a igreja? Nada muda, tudo fica da mesma forma, para que eu estou aqui? Eu fico na igreja, mas eu fico pensando só nos meus problemas, eu entro no culto e saio da mesma forma, eu estou cansado de ir para a igreja e voltar e nada acontecer na minha vida, eu estou cansado de entrar em culto e sair em culto e falarem que eu vou ser transformado, que eu vou ter uma nova vida, mas nada nunca acontece comigo, para que você está aqui? Para que você veio hoje para a igreja num sábado? Será que você está aqui por completo? Ou você já está pensando no rolê depois do culto? Será que você veio aqui em busca de algo que pode transformar a tua vida? Ou você veio aqui por conta de uma menina? E eu quero saber, se existe alguém aqui, que está por completo hoje na igreja, para buscar a presença de Deus, você vai sair do teu lugar, vai ficar em pé e vai fazer muito barulho! Fica de pé no seu lugar aí, Ceilândia! Glória a Deus! Quem aqui veio buscar hoje uma resposta, dá um amém bem forte aí! Não, 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 pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor! Fica em pé, fica em pé, tem gente sentada, fica em pé aí, galera aí de trás, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé, eu vou perguntar de novo, quem aqui veio buscar uma resposta em Deus, faz muito barulho! Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, irmão, eu estou aqui, vou sentar, pode sentar no seu lugar, dá uma salva de palmas para Jesus aí, glória a Deus! Glória a Deus! A galera hoje aí está no gás! Glória a Deus! Olha, eu quero saber se vocês iam gritar assim na palavra e vai me ajudar a pregar. Para gritar grito da equipe, vocês têm força, mas para dar um amém e um glória a Deus também tem que ter, amém, gente? Fala que a nossa igreja não é pentecostal, mas nós é fogo puro, meu irmão, tem que respeitar! Olha aí, a galera do manto aí, quem é pentecostal aí, gente? Quem é pentecostal aí? Eis que te diga, irmão! Vamos lá, então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Lucas, e o tema da minha palavra é, eu estou aqui, e vocês estão me vendo aqui. Pastor, como assim eu estou aqui? Eu quero começar falando dessa mensagem, entrando num contexto de que, quantas pessoas vêm para o culto, recebe uma palavra aqui, meu irmão, poderosa, mas assim que sai da porta da igreja, já permanece da mesma forma. Ou então, nem se lembra da mensagem que o pastor pregou aqui em cima. Se perguntar 30 minutos depois, olha, qual era o tema da palavra? Eu sei lá. Por quê? Está no WhatsApp, está no TikTok, olha Deus falando aí, olha Deus falando aí, olha. Está no Instagram, está indo lá no banheiro, está comendo salgado lá no Mauro. É assim ou não é, gente? Aí chega e fala, ah, Deus não muda a minha vida. É tu que não fica aqui no culto e presta atenção na palavra, irmão. Então, ó, já desde o início, a gente tem que fazer uma aliança. Que aliança é essa? De você permanecer, não somente sentado aí. Tem gente que olha aqui, está aqui, não sai daqui, mas a mente está pensando no dog depois daqui, no 14 irmãos. Deixa que a fome depois abater, gente. Mas foca na palavra. Amém, gente? Amém, Ceilândia? Amém! Sabe, nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas querendo desistir a todo tempo. Nós estamos em uma geração que qualquer motivo é motivo para poder desistir, para poder pular fora, para poder vazar, para poder ter uma desculpa de que, ah, não, está muito difícil, eu não vou conseguir. Quem aqui conhece alguém que já desistiu já? Levanta a mão aí. E quem que está aqui dentro já desistiu de alguma coisa? Seja de alguma faculdade, alguma coisa, levanta a mão aí, gente. Quem não levantou a mão e está mentindo, já está pecando, viu? Vou dizer logo. hoje a gente vive em uma geração onde as pessoas desistem muito fácil. As pessoas perdem um propósito muito fácil. Uns tempos atrás aí, eu não sei se acontece isso com todo mundo, mas comigo acontece. Tinha uma pessoa querendo desistir da minha equipe e ela virou para mim e falou assim, não, pastor, eu estou desanimado, estou querendo sair, mas Deus conhece o meu coração. Eu não vou deixar de vir para o culto, não. Eu vou estar aqui, eu vou estar assistindo o culto. Deus tem o meu coração. Aí eu virei para ela e perguntei assim, desde quando Deus virou açougueira, irmão? Tem gente que acha que Deus é açougueira, só que é o coração. E aí eu falei para ela assim, tu não tem vergonha na tua cara, não? Tu acha que tu não tem medo, não, de falar isso, Deus conhece o meu coração? Porque a pessoa pode até enganar um líder, né? Mas, se Deus conhece o teu coração, você deveria ter medo. O que está passando no teu coração se você está querendo desistir? As pessoas, elas sempre arrumam desculpas, elas sempre arrumam saídas, porque desistir é mais fácil. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Vocês vão me ajudar. Vocês estavam gritando o grito da equipe, vocês vão me ajudar a pregar aqui. Sim ou não, gente? Então, as pessoas hoje desistem muito fácil de várias coisas, de várias formas, de vários jeitos. Quem aqui já recebeu alguma desculpa de um discípulo aí? Levanta a mão, deixa eu te ver aí. Eu vou te ajudar aqui hoje, os líderes. Cadê os líderes de célula aí da Ceilândia? Tem hora que dá vontade de dar umas respostas no discípulo assim, né, gente? Que se Deus não segurar a gente aí, a gente fala. É ou não é, gente? Tem um outro caso de um discípulo meu que chegou em mim e falou assim, pastor! Aí eu vou pro culto, saio, nada acontece, e as pessoas que estão lá fora, lá no mundo lá, a vida delas estão parecendo melhor que a minha. Quem já ouviu uma história dessa daí? É sempre assim, né? Quem já ouviu aquele ditado falando assim, ó, a grama do vizinho sempre é a mais? A grama do vizinho sempre é a mais? Só que cuidado, a grama do vizinho lá fora é artificial, irmão. A nossa grama aqui pode ser não a mais verde, mas ela é verdadeira. A galera lá fora, lá, é tudo grama artificial. É uma galera que eu fico falando, não, vida de quem que tá mais? Não, o cara lá comprou um carro. Aí tu vai ver uma irmã de quase 30 anos de idade, indo na porta de escola de adolescente, com o carro, com as parcelas tudo atrasadas. Quem conhece alguém assim? Uns caras quase 30 anos na cara, indo na porta de escola, velho, pra poder impressionar as meninas. E eu vi, rapaz, velho, é engraçado até como eles dirigem, né? Eles viram pra um lado olhando pro outro aqui, ó. Não sei como é que não bate o carro. Aí eu falei, é isso que você tá almejando? É um carro que você quer? A vida do outro é melhor porque ele tem um carro? Ei, deixa eu já começar falando algo aqui pra vocês. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Nós devemos permanecer porque o fim pra gente sempre é bênção. E quando você olha pra vida de alguém que tá lá fora, lá no mundo, lá, cara, você nem imagina o que é que essa pessoa tá passando. Você nem tem ideia do que é que aquela pessoa tá passando. Só que a gente sempre quer olhar pelo Instagram. Esses dias eu vi uma pessoa... Eu tinha um... Eu não sei se eu falo, gente. Eu tinha uma pessoa, ela mudou, ela foi transformada por Jesus, tá, gente? Amém, gente? Eu não tô julgando, não. Eu só tô contando no testemunho. Ele postava foto que tava numa barbearia, e quando eu chegava ele tava cortando lá na de 15 contos. Quem conhece alguém assim? Posta foto no Instagram que tá comendo no restaurante, pegou a imagem lá do Pinterest. Tem uma galera que vive a vida assim. E aí a gente aqui, né, todo descomungado, olha pra vida da pessoa e fala, caraca, a vida da pessoa tá dando muito certo e a minha não. Irmão, a grama do vizinho é artificial. Foca em plantar na sua e ela vai ficar verde. Amém, Arena? Só queria falar isso mesmo, é um desabafo. Agora vamos pra palavra. Projeta pra gente aí. Primeiro é Josué 1, versículo... Josué 1, versículo 5 ao 11. Presta atenção. Vira pro irmão que tá do teu lado e fala assim, irmão, preste atenção. Vamos lá, vai botar na tela aí daqui a pouco. Josué 1, versículo 5. Ninguém poderá resistir, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Próximo. Ser forte e corajoso. Fala assim comigo, ser forte e corajoso. Porque tu farás deste povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Próximo. Então somente ser forte e corajoso. Fala de novo. Ser forte e corajoso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Próximo. não te mandei seja forte mais uma vez seja forte não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. então deu ordem Josué aos príncipes do povo dizendo passai pelo meio da raial e ordenai ao povo dizendo provede-vos comida porque dentro de três dias passareis este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuídos. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus aí? Eu quero que você viaja na maionese aqui comigo agora. Deus Ele está olhando ali para o povo de Israel deixa eu te contextualizar Moisés que era o líder daquele povo tinha acabado de morrer Moisés tinha acabado de morrer e Josué e Caleb no qual o texto aqui está se referindo eles foram levantados como uma nova geração para poder suceder a liderança de Moisés vocês estão entendendo até aqui? Josué e Caleb estavam sucedendo a liderança de Moisés e Deus estava advertindo várias vezes Deus virou para Josué e Caleb e falou seja forte e por que que Deus estava falando isso? É o que nós precisamos entender Josué e Caleb veio de uma geração que fracassou Josué e Caleb veio de uma geração que recebeu uma promessa mas aquele povo não herdou a bênção aquele povo não herdou a terra prometida aquele povo não entrou naquilo que era deles por que pastor? porque o povo abandonou a Deus desonrou a Deus desobedeceu a Deus e Moisés e a geração dele não pôde entrar na terra prometida e Deus estava advertindo Josué falando Josué escuta o que eu estou te falando seja forte e corajoso como eu tive com Moisés eu vou estar com você você vai prosperar você vai avançar você vai vencer eu fico imaginando se eu fosse Josué eu ia falar aham os cara não entrou eu vou entrar tu está falando isso só para me impressionar é assim ou não é gente? eu ia pensar não está querendo me motivar está querendo falar isso que vai estar comigo e aquilo mas eu acabei de vir de uma geração fracassada eu acabei de vir de um povo que errou eu acabei de vir de um povo que eu vi eles viram o mar vermelho se abrir na frente deles e eles não entraram na terra prometida eu Josué vou fazer vou ser líder desse povo eu vou levantar esse povo e eu vou lá herdar a terra sei não eu estou no luto aqui ainda Moisés acabou de morrer só que Deus ele deu uma palavra fala assim comigo palavra e o significado aqui de forte e corajoso é energia constante para cumprir uma missão e um coração determinado e Deus ele estava dando essas palavras para Josué e Caleb e a minha cabeça fica nisso não Deus está querendo me motivar Deus está querendo que está falando isso só para me poder ficar de boa não irmão não é isso Josué e Caleb eles tinham uma palavra e contigo não vai ser diferente sabe por quê? não importa a família que você veio não importa de quem você é filho é escuta aqui talvez você está escutando essa palavra aqui e está passando pelo pior momento aquele povo lá estava passando pelo pior momento foram 40 anos eles receberam a notícia que não iriam herdar a terra prometida só que Deus estava falando ei vocês da próxima geração escuta vocês da próxima geração vocês vão herdar essa bênção sabe o que Deus está querendo falar hoje aqui para a gente arena não importa o seu ponto de partida não importa de qual família você veio sabe por quê? se você está partindo do fraco do muito do pouco não importa Deus já sabe qual o seu destino final não importa qual a família que você veio porque Deus já sabe a família que você vai ter não importa a casa onde você mora sabe por quê? Deus já sabe qual vai ser o teu endereço final Deus não quer saber do teu ponto de partida Ele já sabe onde vai ser a tua chegada quero ouvir o amém ah pastor mas é muito difícil ah é difícil demais você não sabe o quanto que é difícil o quanto que eu peno para poder ficar firme todos os dias projeta para mim aí Mateus 11 28 ao 30 Mateus 11 28 fala o seguinte fala aí comigo lê comigo vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve sabe o que isso aqui quer dizer? pode ser até difícil mas é leve você não entendeu pode ser até difícil mas tem que ser leve sabe por quê? Deus não nos prometeu facilidade mas Ele prometeu que trocaria de fardo com a gente mas sabe qual é o problema? sabe qual é o problema Arena? é que quando a gente está cansado e sobrecarregado muitas das vezes a gente não vem aqui para esse altar buscar refrigério para onde que a gente vai? para um amigo desviado lá do mundo é assim ou não é gente? você não procura o teu líder para abrir o teu coração você não vem aqui para o altar para poder orar não você vai abrir o teu coração para outras pessoas nada a ver e a Bíblia está alertando a gente vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei é uma promessa de Deus te dar alívio irmão por isso que desistir não é uma opção sabe antes de ontem eu estava com o meu discípulo Rafael ele passou o dia todo comigo e aí no final da noite ele me chamou para ir comer um sub quem que já comeu um sub pode ir no de frango defumado com cream cheese que é o melhor e eu nem discuto não estou aberto para opiniões e aí o meu discípulo foi lá e pagou um sub para mim e eu devorei aquele sub que eu estava com uma fome e aí eu cheguei em casa minha mulher tinha acabado de fazer o estrogonofe de frango quem que gosta de estrogonofe aí gente? você está doido é irresistível parece a tentação demoníaca aquele negócio só que eu tinha acabado de comer um sub e aí eu cheguei lá no fogão eu abri a panela eu falei sangue de Jesus tem poder será que eu como? será que eu não como? e aí eu não comi fui deitar a minha esposa olhou para mim por que que tu não comeu? eu falei acabei de comer um sub o Rafael tem um coração bom ele pagou o sub para mim o que que eu estou querendo dizer com isso? com essa história? a Bíblia fala que a gente tem que vir aqui quando a gente está cansado e sobrecarregado sabe por que você não vem para o altar nem busca teu refrigério em Deus? porque você já está cheio de outras coisas eu amo estrogonofe eu amo comer estrogonofe mas aquele dia eu não comi não comi porque eu já tinha comido um sub e talvez você não está recebendo a palavra de Deus você não está recebendo transformação você não está recebendo o seu refrigério sabe por que? você está se alimentando de todas as coisas mas menos do altar quantos estão me entendendo aqui gente? a gente precisa entender que a nossa a Bíblia fala que aquilo que a gente alimentar mais aquilo que é o que vai prevalecer a Bíblia fala o que? se você quer ser meu discípulo se você quer me seguir negue-se a si mesmo tome a sua cruz e depois faça o que? depois faz o que? a gente está fazendo tudo ao contrário a gente não quer morrer para as nossas vontades a gente não quer receber morrer pelos nossos desejos e ainda quer que Deus faça algo nas nossas vidas e o mundo ele sempre vai ser atraente a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno o que que isso quer dizer? que o mundo já pertence ao maligno mas Deus também nos adverte falando o que? no mundo tereis aflições mas tem de fala comigo bom ânimo pois eu venci o mundo ah pastor mas você está falando de Jesus sim eu estou falando de Jesus eu não sou Jesus projeta para mim João 14,13 João 14,13 olha lá o que que está escrito lá e tudo quanto pedires em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho passo próximo se pedires alguma coisa em meu nome eu o farei próximo não, volta lá no 12 na verdade eu errei perdão em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai vira para o teu irmão que está do teu lado e fala assim irmão você tem a capacidade de ser igual Jesus então não pode você não pode arrumar desculpa de falar ah eu não consigo Jesus já falou que ele venceu o mundo e nós temos poder também para poder vencer amém Helena o mundo ele sempre vai te encantar com propostas maravilhosas mas a Bíblia fala que nós devemos imitar a Cristo se nós imitarmos a Cristo nós vamos ficar parecido com quem gente com quem gente se nós imitarmos a Cristo a gente vai ficar parecido com Cristo a pergunta é se alguém te imitar vai se parecer com quem então a galera rindo aí cuidado que vocês estão rindo de vocês mesmo se as pessoas te imitarem elas vão se parecer com quem porque eu sei que se eu imitar a Cristo eu vou me parecer com Cristo mas se as pessoas começarem a te imitar com quem elas vão se parecer já se perguntou isso já se questionou isso sabe as vezes a gente fica nos questionando falando por que que Deus não faz Deus eu estou aqui no culto eu estou indo lá na célula eu estou indo lá no arena eu sou lá da equipe flow sou lá do patriotas mas a minha vida parece que não muda sabe por que arena as vezes nós estamos aqui só observando e a palavra que está sendo liberada não está penetrando no teu coração e quando você sai daqui você não coloca nada disso em prática aqui no vídeo a gente acabou de ver as pessoas que estavam vivendo atrás de máscaras pessoas que estavam vivendo qualquer outro tipo de coisa menos sendo elas mesmas quem lembra da primeira palavra que eu preguei aqui quem lembra alguém fala o tema aí da palavra é o que diferente a tua diferença quem lembra dessa frase a tua diferença é o que te faz o que vocês pegaram mesmo estou feliz gente eu preguei já sobre isso da gente poder ser único na casa de Deus a gente ter a nossa própria identidade projeta projeta para mim Mateus 24 12 ao 13 por favor olha o que está escrito lá e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos próximo manifesta próximo não vai foi aquele preste atenção aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo quem aqui quer perseverar até o fim fala assim comigo eu vou perseverar até o fim Tiago 4 7 projeta para mim Tiago 4 7 projeta para mim rapidão vai sai uma hora vai eu vou ler daqui Tiago 4 7 fala assim sujeitar-vos pois a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vou ler de novo sujeitar-vos pois a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de pastor o que você está querendo dizer com essa mensagem escuta algo está lá no telão sabe o que eu estou querendo dizer a responsabilidade de cumprir as promessas de Deus sobre as nossas vidas é de Deus mas mas a responsabilidade de persistir e perseverar é minha e sua eu não sei há quanto tempo o desânimo tem batido na tua porta eu não sei se você está com medo aquele cara lá do vídeo que acabou de passar somente na última vez lá ele cansou ele falou chega eu não vou me esconder eu estou aqui eu estou estabelecido aqui eu estou aqui agora e eu vou falar de Jesus eu vou ser eu mesmo eu não vou me envergonhar do evangelho somente lá na última vez que eu no último no último ele teve coragem de se pronunciar e eu não sei o que está passando no teu coração se você é um líder que está com vergonha do evangelho seu amor já foi maior agora já está pouco ou se é a tua primeira vez que você está aqui no arena e você tem passado por tempestades tem passado por coisas que estão roubando a tua paz minando a tua energia mas eu estou hoje aqui para poder te dizer que obras maiores e iguais a Jesus você vai fazer Deus já venceu o mundo e nós também vamos vencer em nome de Jesus amém arena o que nós não podemos fazer é nos calar o que nós não podemos fazer é deixar com que as coisas especiais se torne comum a bíblia fala que aquele que perseverar até o fim esse será salvo quantas pessoas que estavam aqui nessa cadeira aqui no arena que hoje já não estão mais talvez é sua primeira vez que você está vindo aqui e já está pensando em nem vir mais cara aqui você vai encontrar muito mais do que felicidade aqui você vai encontrar um propósito e talvez no meio do caminho você possa ter perdido isso a bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem mas nós somos daqueles que avançam nós somos daqueles que andam e avançam e prosperam o seu papel aqui arena não é somente permanecer não é somente dizer que você está aqui mas ainda assim continuar frutificando vira para o teu irmão que está do seu lado eu estou aqui fala assim eu estou aqui não fala mais sorte eu estou aqui mas Jesus também está aqui eu quero que projeta umas imagens aí que eu mandei rapidão você está vendo esse cara aí na tela aí gente esse cara aí era eu passa aí a próxima imagem passa a próxima mais uma escuta talvez você está aqui no arena você é líder ou você está vindo a primeira vez e acha que a gente que sobe aqui nunca teve um passado mas eu quero te dizer que da mesma forma que você passa por dificuldade ou parece que você estava no fundo do poço eu também já tive eu não estou aqui em cima porque eu sou melhor do que alguém eu estou aqui em cima porque um dia eu estava perdido e eu escutei uma palavra e eu deixei ela entrar dentro do meu coração e foi um dia que eu gritei Deus eu estou aqui fala assim comigo eu estou aqui e depois que eu me converti foi luta irmão passei por muita vontade de desistir quem aqui já teve vontade de desistir levanta sua mão aí tive muita vontade de desistir já quis sair da igreja já quis xingar o bispo e não foi uma nem duas vezes né bispo amo o senhor bispo tamo junto mas eu quero te dizer que você não é o único que passa por pensamentos de querer desistir você não é o único eu não estou aqui para competir se a minha história é pior que a tua como eu falei agora há pouco Deus não se importa com teu destino sabe por quê? ele já sabe qual o seu ponto de chegada eu me parti daí no fundo do poço passa a próxima foto passa de novo mais uma e a última a melhor eu deixei para o final passa aí lindão escuta arena não importa hoje se você é um líder com uma célula que tem uma pessoa aí dentro não importa se você está vindo a primeira vez aqui na igreja e fala eu nunca vou ser um pastor já falei isso também ei não importa se você é simplesmente um membro da nossa igreja Deus não se importa de que família você veio Deus não importa com a tua situação atual Deus está se importando se você vai permanecer se você vai perseverar porque o final já é garantido irmão o final já é certeza ei eu saí de um drogado um noiado que tinha abandonado a escola na sétima série e hoje eu sou um pastor pregando para multidões escuta talvez você está no pior momento da tua vida mas eu quero dizer para você que vai chegar ainda o melhor momento da tua vida basta você falar Senhor eu não vou sair porque eu estou aqui no arena eu não vou largar a mão do arado eu não vou retroceder eu não vou olhar para trás eu não vou deixar com que o desânimo me consuma eu não vou deixar com que as tentações gritem mais alto que o meu propósito e eu quero te convidar você ficar de pé agora nesse momento escuta o que eu vou te dizer ei eu já passei por muita dificuldade como muitos que estão aqui eu já cheguei a morar de favor durante muito tempo eu já cheguei eu lembro de uma época onde a minha mãe ela levava eu e o meu irmão lá para o fundo do CEAS ali de noite de madrugada e colocava eu e meu irmão dentro das caçambas lá de frutas podres para a gente poder catar aquilo que ainda prestava porque a gente não tinha nada que comer dentro de casa sabe eu já vi eu já vi a minha mãe trabalhando de revendedora de revista não ganhava nenhum real com isso mas ela ia estrategicamente no horário do almoço na casa de cada um sabe para que para que as pessoas pudessem oferecer almoço para mim e para o meu irmão sabe eu não vim de uma família rica meus pais não eram pastores eu não vi de um lá que ai meu Deus o casamento do meu pai e da minha mãe era melhor de todos eu não estou aqui falando nada contra eles não eu só estou testemunhando minha mãe eu levei ela para o revisão de vidas já eu batizei a minha mãe o meu pai conheceu a palavra através do meu exemplo e Deus nunca se importou de onde eu vim Deus sempre estava se importando com aquilo que ele iria fazer talvez você entrou aqui falando que hoje era o teu último arena mas eu estou aqui para declarar que hoje é a última vez que você pensa em desistir talvez você veio aqui pela primeira vez porque um líder encheu o teu saco para você vir mas eu estou aqui para te dizer que essa foi a tua melhor decisão e a partir de hoje o teu próximo passo é ir para o revisão de vidas e eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado a gente vai fechar os corredores todos aqui e eu quero que você feche os seus olhos e eu quero que nesse momento você comece a falar com Deus abrir o teu coração com Deus sabe talvez você estava vindo para os cultos somente no automático sabe talvez você estava indo dar a sua célula ou frequentar uma célula somente no automático sabe talvez líder aquela tua paixão tem se esfriado há muito tempo ou talvez você já tenha pensado em desistir há muito tempo ou talvez você está no fundo do poço irmão mas hoje eu estou aqui para te dizer isso aqui não é conto de fadas irmão isso aqui é Jesus que tem poder para poder transformar eu não estou contando história para poder te impressionar eu estou te contando que um Deus ainda vive e Ele é poderoso para poder mudar a tua vida e eu quero que você feche os seus olhos e que você comece a clamar a Deus agora que você sinta agora o Espírito Santo de Deus te trazendo um refrigério que você sinta agora o poder do Espírito Santo de Deus tocando o teu coração e não deixa a vergonha te paralisar não irmão se der vontade de chorar bota pra fora a Bíblia fala vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados hoje você vai receber o alívio e o refrigério do Espírito Santo de Deus se tentaram matar os teus sonhos sufocando o teu coração levanta a mão do teu irmão lá no alto não desista não você não vai desistir você não vai parar jamais vão morrer não desista não pare de lutar não pare de adorar levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão recebe a cura recebe a unção Deus está ressuscitando os seus sonhos agora o som de ousa Deus está te levantando de novo o som de conquista o som de multiplicação recebe a unção recebe a unção o som de ousa de dar o som de conquista o som de multiplicação recebe a unção recebe a unção o som de ousa de dar o som de conquista o som de multiplicação recebe a unção recebe a unção vai recebendo o poder do Espírito Santo de Deus vai sendo ressuscitado os seus sonhos agora vai recebendo o ânimo o poder de Deus sobre a tua vida mais uma vez recebe a unção quero ouvir a igreja quero ouvir a igreja o som de ousa olha aqui pra mim talvez fazia muito tempo que você vinha pro culto e seria e era só mais um culto normal mas eu não quero que você nunca mais na tua vida esqueça desse sábado aqui de hoje hoje foi o dia marcado por Deus pra ressuscitar teus sonhos ressuscitar tua história te trazer refrigério e colocar em você algo novo a partir de hoje é só benção e vitória em nome de Jesus amém fala assim comigo eu eu estou aqui e eu não vou parar da sala de palmas vem forte a Jesus recebe a cura recebe a cura recebe a unção o som de ousa atirar o som de comida o som de multiplicação pode se aceitar no seu lugar cadê o Bruno meu discípulo tá aí Bruno